Criminosos usam falsas promoções do Dia das Mães para atrair vítimas e aplicar golpes virtuais. Veja como se proteger. É, pessoal. É aquela velha tática... Olha, pessoal. Infelizmente, tem aquela velha tática em que a pessoa compra e não recebe. Por exemplo, independente se você for um pobre que ganha um salário mínimo por mês, como trabalhador autônomo, não sei se emprego também dá isso, também alguns empregos, não sei. Independente se você for um faxineiro ou da turma da ralé, como dizem os outros, né? Mas se você disser que é da turma da ralé, eu também estou da turma da ralé, né? Eu também sou pobre. Ou, se você for empresário, qual é o problema que a pessoa tem quando compra da internet? Pagar e não receber. Pagar e não receber é a dor de cabeça que, de faxineiro ao pobretão, até o empresário tem. Até o milionário, o bilionário tem. Pagar e não receber. Por que as pessoas, quando compram coisas, pedem nota fiscal? Porque se a pessoa que estiver vendendo e estiver envolvida em falcatrua, né? Por exemplo, se a empresa vendeu uma comida estragada, por exemplo, aí tem como processar quem fabricou a comida que a pessoa está vendendo, né? A fábrica? Processar a fábrica? Né? Quem é que fabricou? Em alguns casos, né? Então, você vê, por que que, por exemplo, PagSeguro, por que que você acha que o PagSeguro, por que que você acha que o PagSeguro consegue mais destaque? Por causa da segurança. Modelos como o PagSeguro... Moip, será que o Moip ainda existe? Modelos como o PagSeguro... Ah! Eu e a minha cabeça. Bom, deixa pra lá. Então, modelos como o PagSeguro e outros concorrentes do PagSeguro, por que que você acha que eles têm sucesso? Por que que você acha que modelos como o PagSeguro e outros concorrentes do PagSeguro têm sucesso? Por quê? Por causa que a pessoa quer ter segurança, que a pessoa vai comprar uma coisa e vai receber. A pessoa não quer ter a falta de segurança em que a pessoa compra na internet e não recebe. Por que, se for assim, é muito mais seguro ir em uma loja física? Não acha? Se for assim, é muito melhor... Se for assim, é muito mais seguro ir em uma loja física. Ué, por que? A pessoa vai na loja física, pega o produto, pagará o dinheiro. Se tiver problema com o cartão de crédito, pode ser em dinheiro vivo mesmo, paga em dinheiro. E pronto! Ou será que... Ou será que você tem que criar uma regra assim? Ah, não! Eu só vou comprar na internet se tiver PagSeguro ou um concorrente de confiança que é do PagSeguro. Como, por exemplo... Ai, pelo amor de Deus! Agora... Como, por exemplo... Moip, não! Deixa eu ver... É, um concorrente, né? Então, será que a pessoa... Será que eu vou ter que fazer o seguinte? Ah, não! Eu só vou comprar se tiver o PagSeguro ou um concorrente do PagSeguro aí que é famoso e que eu pesquiso na Wikipédia, né? Ou um concorrente famoso em que eu pesquise e encontre dados na Wikipédia ou se for em uma loja famosa, como, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia... Será que vai ter que ser assim? Ó, se eu estiver vendendo no Instagram, só vou comprar se tiver PagSeguro. Ah, não! Ah, tem uma promoção aqui no Instagram aqui. Ah, não, tem uma promoção no Instagram aqui. Tem uma promoção no WhatsApp. Tem PagSeguro? Não, não tem PagSeguro. É um boleto lá, qualquer lá. Ah, não vou comprar, não. Vá que isso é golpe, né? Só vou comprar se tiver o botão do PagSeguro. Agora você vê por que o PagSeguro está se tornando uma coisa. Por causa dos golpes. Tchau, tchau. E aí